A mesinha com maquiagem A sacolinha de natal que linda Infelizmente hoje só tinha essa paleta pra fazer o swatch E essas outras aqui Fiz dessa aqui também, gente Que é uma época super ramada Iluminador, essa vai ser mais Esses prêmios aqui, gente Pra fazer o sorteio De quem pegar combo, tá? De quem pegou combo Olha a quantidade de coisa Respirador de pó Aquele pitificador Ferro, bolsa Aquela cafeteira da casa Tem maleta ali, ó Da marque Prancha Umas cestas pra dentro Tem casas que tá embrulhadas Não dá pra saber o que que é A mala da Corês Mochila da Corês Tem um kit ali de churrasqueira Tem alguns produtos aqui Tipo, kitzinha assim, ó De produto Essa toalha da Lenkant É super antiga Tem bastantes coisinhas aqui, ó Mais um jogo de toalha Mais uma louça E a batedeira a colo Tá bem recheada aí a mesa E aqui a mesa com os incentivos, né? A gente pode resgatar aí Comprando os combos Ó, pipoqueira Já nos... Ó, muito grande, tá vendo? Esse aqui fosse maior A jarra Só não tá aqui o aparelho de jantar Nós estamos mostrando o aparelho de jantar É fry o forninho E o outro que é o frigobar Gente, mas tem um forninho aqui Que eu vou mostrar pra vocês Que é muito bom Vou tentar mostrar Porque não dá pra tirar, tá vendo? Só que eu acho que o outro é um pouco maior E aqui tem um forninho também Só que isso aqui é pra sorteio da gente Só não entendi ainda como é que vai funcionar, gente Porque ninguém sabe explicar direito E aqui tem um forninho também E aqui tem um forninho também Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal